A Câmara Municipal do Alé deseja-lhe boa viagem. Quando se preside a um concelho enorme como é este, o nosso concelho do Alé. Não é possível, de facto, viajar. Tenho pena de perder esta maravilhosa oportunidade, porque, de facto, tínhamos-nos. É uma ocasião magnífica para que nos conhecêssemos melhor uns aos outros. Mas, provavelmente, não faltarão outras como esta. Excursões que iremos, naturalmente, fazer ao longo dos anos de sede. E, naturalmente, terei, uma vez ou outra, a oportunidade de viajar convosco. Como não é possível, meus amigos, eu estou aqui para lhes desejar uma boa viagem. Que tudo corra o melhor possível. A Câmara realiza estas excursões, na intenção, no fundo, de dar a conhecer o nosso país àqueles que levaram uma vida de trabalho e labuta em prol de uma causa que é toda a nossa, o desenvolvimento do concelho do Alé. A todos vós devemos nós muito. Continuamos, naturalmente, a contar com a vossa ajuda. Espero bem que, depois destas excursões, seja feita uma reflexão sobre tudo o que vira, sobre tudo o que observar. É possível, naturalmente, a partir de agora, mostrar-nos um documentário sobre o nosso concelho, sobre as freguesias que o compõem. Conselho enorme, com 750 km², com 50 mil habitantes, que vai do Alenterejo ao mar, abrangendo, naturalmente, as faixas da serra, do litoral e, naturalmente, do barucal. Gentes, naturalmente, tão bem diferentes como diferentes são as diversas zonas do concelho. Espero bem que vocês se conheçam uns aos outros através destas viagens. Vamos ter, como disse, oportunidade de voltarmos a ver e de viajarmos, como eu, convosco. Meus amigos, depois disto, vejam este trabalho, o documentário sobre as freguesias do concelho e, depois, façam uma magnífica excursão, que façam boa viagem e até breve. Muito obrigado. Música Jolé, povoação antiquíssima, fundada, segundo alguns, quatro séculos antes de Cristo, é sede do conselho do mesmo nome, com nove reguesias, numa área de 775 quilómetros quadrados. Segundo alguns, Jolé, Neto como sulmano, era conhecida por Medina Lulia, a cidade da colina. Após a reconquista cristã, a designação árabe, por influência linguística dos francos, passou para Vila de Olé, segundo referências em documentos medievais. A evolução do nome desta cidade, desde a época muçulmana até aos nossos dias, terá sido Alulia, Juli Noulé Há também quem diga que D. Fernando I, o rei de Leão o Grande, numa ação em Terras de Mouros, chegou com as suas tropas próximo do castelo de Olé. Alguns soldados discutiam acerca do nome de uma árvore que se vistava sobre o castelo. Uns diziam que era um álomo ou alfa-robeira, outros um aluendro ou louraio. O rei, aproximando-se, confirmou. Lauro Zé É um louraio. Música E assim, segundo esta versão, a cidade terá ficado conhecida por Lauro Zé Que daria Lauro É E depois, Loulé Como estava toda a província, D. Afonso III mandou reconstruir e povoar de Loulé, outorgando-lhe em Agosto de 1266 o primeiro foral, onde além de algumas particularidades, se estabeleciam os usos e costumes de Lisboa. Música Em 1504, D. Manuel, levando em atenção um empréstimo de 30 mil reais, feito pelo Senado da Câmara, concedeu um novo foral a Loulé. Música As armas de Loulé têm um castelo com a cruz de Santiago inscrita na torre central, que é arrematada por um loureiro. As torres laterais são encimadas pelas cabeças de um rei cristão e de um rei moro. E a coroa mural tem cinco torres. Num listel branco lê-se a palavra Loulé. Música A Meshial, cujo nome provém de Meshial ou Mishial, já era freguesia em 1747. A Meshial significava então grande abundância de matos. Música 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 O Conselho de Loulé tem grandes tradições religiosas, como nos diz o padre João Cabanita. Era uma tradição religiosa no Conselho de Loulé, pois desde o século XIII, quando foi da tomada de Loulé aos Mouros, foi fundada a Igreja Matéis, tendo-se depois expandido a religião através do Conselho de Loulé. Música No tempo de Meshial, os únicos dois prioris que pediram a fundação da Universidade de Lisboa, foi o prior da Matriz de Loulé e o de Santa Maria de Faro, e também ficaram encarregados de contribuir para essa fundação. Música Dopo, nesse tempo, sou a viagem da freguesia aqui da Matriz, depois do século XVI, é que foram fundadas outras paróquias neste Conselho. Música Um dos aspectos mais importantes da religiosidade do Conselho de Loulé é a festa da Mãe Soberana, que tem lugar no segundo domingo, depois da Páscoa. Música Vem pessoas de toda a parte do Algarve, e também de Lisboa e do Orientejo, e um dos episódios mais interessantes é a subida da imagem para a sua capela, porque a subida, a subida faz-se sem paragem nenhuma, numa subida muito íncone, no meio do entusiasmo das pessoas, dos livros da Mãe Soberana, acompanhados pela música, enfim, por todas as pessoas devotas à Mãe Soberana. Música Salir é uma povoação muito antiga, que no tempo dos Mouros, ou mesmo antes, se chamou Castelares. Deve o seu nome atual, diz-se ao facto, os serracenos, quando atacados por Dom Pai Pés Correia, terem fugido gritando, Salir, Salir, Sair, Sair. Música Salir, Sair, 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 Sair. Exabar uma breve amostragem do artesanato do Conselho de Olém. Música 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 teria sido inicialmente nos olhos d'água o antigo povo velho quando os genoveses, sicilianos e venezianos pescavam a tuna costa do Algarve nos séculos XIII a XV, talvez passando a chamar Buricame este sítio porque em italiano Buricame quer dizer olhos d'água. Música Das indústrias do Conselho de Olé destacamos para além do turismo o cimento, a cerâmica, o salgema e a cerveja. Música Música Quarteia era o nome que em tempos remotos se dava às povoações situadas no litoral porque há quem diga que Quarteira é uma dessas carteiras de que chegaram vestígios até aos nossos dias embora quase ignorados pelo progresso que tudo transforma. Música 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 Velhas lendas Música Música que as transformaram em pedras, na esperança de um dia as desencantarem quando aqui voltassem. Mas a sorte das armas foi adversa, e as mouras, saudosas de seus amores, permanecem encantadas, mas bem vivas na recordação do povo, que de vez em quando as vê com os olhos da imaginação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL